Para fazer a diferença, não é preciso fazer muito. No programa de hoje, vamos falar de cinema, de gente que faz a diferença na sociedade com ações coletivas transformadoras e de gente sensível e comprometida, que tira com a sua câmera ferramenta de trabalho, fragmentos do cotidiano. Histórias que passam longe dos compêndios escolares, mas são lições. Vamos falar com uma cineasta que se dedicou a revelar a experiência de ações inovadoras no exercício de cinema comprometido. Quem se importa? Bom, eu me importo. E você? Eu sou Joel Scala e começo agora mais um programa observatório do terceiro setor, O Olhar da Cidadania. O Observatório do terceiro setor acompanha trabalhos das organizações de interesse social. Divulgamos notícias e apresentamos convidados que fazem a diferença na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Você não aguenta mais ver as mesmas notícias em todos os sites? Faça igual a pessoas de mais de 45 países. Acesse o nosso portal e leia notícias inéditas, que realmente fazem a diferença. Antes do nosso intervalo, vamos ver um trecho da série Quem se importa? Eu acho que o mais difícil foi selecionar esses empreendedores sociais que têm organizações incríveis. E a gente teve que viajar bastante. Nós filmamos em Glória do Goitá, em Pernambuco, em Poá, perto da região de São Paulo, em Santos, em Itirapina, Rio de Janeiro e vários bairros dessa cidade. Nessa série, vocês vão conhecer a Karen Workman, que criou o Museu da Pessoa, um museu de histórias de vida. Temos um médico que construiu as carretas da saúde do CIES. Você vai conhecer também um fazendeiro, Pedro, que está disseminando o conceito da produção de orgânicos pelo país. E também uma jovem que criou um sistema de microcrédito no Nordeste do país. Entre os nossos retratados, tem o grupo que fundou a organização Elos, que traz pessoas do mundo inteiro para aprender a serem empreendedores sociais. Tem também o Edu Lira, que promove o desenvolvimento dos jovens da periferia de São Paulo. E vários outros transformadores, cada qual na sua área, transformando o mundo para melhor. Meu nome é Mara Mourão e eu sou diretora da série Quem se Importa, que você vai ver em breve aqui no canal curta. Essa série retrata pessoas que estão mudando o mundo para melhor. Elas são chamadas de empreendedores sociais ou transformadores. E elas criaram organizações inovadoras, que fazem projetos e têm ideias de baixo custo e alto impacto social. E elas estão aplicando isso para mudar suas comunidades para melhor. Às vezes, elas conseguem até mudar mais do que só a sua comunidade. E acabam influenciando um país inteiro, às vezes até o mundo todo. O Observatório do Terceiro Setor ouve conversa com personagens que fazem a diferença na busca de uma sociedade justa. Converso agora com uma dessas personagens, Mara Mourão, cineasta e diretora da série Quem se Importa. Seja bem-vinda, Mara. Tudo bem? Obrigada, Joel. Como foi a escolha dos personagens da série? Então, essa série foi baseada num longa-metragem, que também se chama Quem se Importa, onde eu acabei retratando 18 grandes empreendedores sociais espalhados pelo mundo, justamente para mostrar o quão diverso é esse setor. Então, imagina que tinha um monge budista belga que treina ratos na Tanzânia para desarmar minas terrestres e detectar tuberculose. Tinha uma educadora canadense, tinha um padre que virou banqueiro no Brasil, ou seja, tinha 18 malucos aí que estão mudando o mundo para melhor. E eu fiquei me devendo colocar mais brasileiros, porque como o filme era um filme internacional, a gente colocou seis brasileiros e o resto de pessoas muito importantes, como o Mohamed Yunus, criador do microcrédito, o Bill Drayton, fundador da Ashoka. E aí a gente ficou bom, a gente quer mostrar mais empreendedores sociais brasileiros. E quem são esses? E aí surgiu a ideia, justamente surgiu a ideia de fazer uma série de três episódios, cada episódio retratando um empreendedor. E aí são vários, de várias áreas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, a Fazenda da Toca, onde o Pedro Diniz lidera uma fazenda de orgânicos, e não só de produção de orgânicos, mas de estilo de vida, né? Um estilo de vida que tem tudo a ver com ter uma pegada positiva no planeta, né? Ou, por exemplo, a Rede Asta, que são três mulheres, Alice Freitas, a Raquel e a Rosane, que fazem uma rede de artesãs, empoderando as mulheres artesãs no país. Ou, por exemplo, o Banco de Alimentos, com a Luciana Quintão, ela distribui sobras de alimentos entre ONGs e organizações que necessitam desses alimentos. Então, ela trabalha contra o desperdício dos alimentos. E por aí vai, por exemplo, o Acreditar, que é um banco de microcrédito no Nordeste, que não apenas empresta dinheiro... Que é semelhante ao que o Yunus faz lá. Sim, inspirado no Yunus. O Yunus, aliás, tem vários filhotes pelo mundo, né? Mas o Acreditar, que eles não apenas emprestam o dinheiro, mas eles dão educação financeira para esses pequenos empreendedores. O Gerando Falcões, do Edu Lira, que é um cara que está realmente mudando a periferia de São Paulo, na região de Poá, com vários programas... Já foi entrevistado pelo Observatório. Exatamente. E por aí vai. São vários outros. Eu posso falar de todos os outros aqui. Tem o Museu da Pessoa, com a Karen Workman, que é um museu de histórias. De onde surgiu essa ideia das causas sociais? Surgiu com o longa-metragem, né? O Quem se Importa. Que, na verdade, eu conheço, ouço falar de empreendedorismo social há mais de 20 anos, porque o meu marido é um grande empreendedor social. E eu acabei fazendo também um longa-metragem sobre o Doutores da Alegria. E aí me apaixonei, percebi que o público, em vez de só dizer Ah, eu me diverti muito, ri muito com as minhas comédias, né? Eu dirigia comédias. Dessa vez, o público dizia Nossa, esse filme mudou a minha vida. E aí foi que eu falei Nossa, como assim um filme mudar a vida de alguém? Mas é porque o filme realmente inspirava as pessoas a começarem a trabalhar pelo setor social, a repensarem seu propósito de vida, né? Então... Então foi bom esse contato seu acontecer no setor? Foi ótimo. Eu já tinha. Aí que tá. Eu já tinha esse contato. E meu marido chegava em casa contando histórias maravilhosas de empreendedorismo social. E eu sempre pensava, isso tem que virar um filme, tem que virar um filme. Até uma hora que eu tomei coragem. Quando eu comecei, realmente, você chegava nas empresas, nos patrocinadores e tal, e falava a palavra empreendedor social. As pessoas me olhavam meio, o que é isso? Quem é a ECT falando de empreendedorismo social aqui? Agora o conceito tá muito disseminado. Eu acredito que uma pequena gota nesse oceano foi o Quem se Importa, que é utilizado em inúmeras universidades ao redor do mundo. Qual foi o seu critério para encontrar esses personagens da série? Eu queria... Tanto os da série quanto os do longa-metragem, o meu critério foi encontrar pessoas que já causaram impacto social positivo, que já têm uma organização sólida e com impacto comprovado. Apesar desse trabalho realizado pelos empreendedores, qual o cenário que você encontrou ao fazer o filme? Olha, o Brasil é um grande celeiro de empreendedores sociais, tanto quanto a Índia e mesmo os países ricos, como os Estados Unidos, alguns países da Europa, eles têm muito empreendedorismo social. É óbvio que nos países que têm mais problemas sociais, existem mais empreendedores sociais. Mas eu acho que a situação no mundo todo está no caminho de fortalecer o setor cidadão. A gente aprendeu que não dá para esperar só do governo e das autoridades que todos os problemas e desafios do mundo sejam resolvidos. A gente hoje acredita que só o casamento entre o setor cidadão, o setor público e o setor privado é esse tripé que vai conseguir dar conta de resolver os nossos maiores problemas. Ô Mara, nessa série, são 13 personagens, muita gente boa ficou de fora. Sim, com certeza. Existem muitos, centenas de empreendedores sociais no Brasil fazendo trabalhos maravilhosos. E é por isso que meu sonho é sempre fazer a segunda, terceira temporadas. Essa temporada, ela está passando todas as sextas-feiras, às 20 horas, no Canal Curta. São 13 episódios de 30 minutos cada sobre 13 empreendedores sociais importantes. E aí a gente vai caminhando para as outras temporadas. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuaremos nossa conversa com o Mara Morão. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do Mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá. E para acompanhar diretamente a ONU News. O que move alguém a não se conformar, arregaçar as mangas e mudar a realidade à sua volta? Quem se importa vai contar a história de pessoas transformadoras. Gente que está causando um grande impacto social através de ideias criativas e muita perseverança. Muitas vezes suas organizações causam um impacto social tão grande que acabam mudando toda a sociedade ao redor. Estamos de volta com o programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Mara, como é que você sentiu a repercussão desse teu trabalho? Foi muito gratificante, porque no longa-metragem que inspirou essa série de televisão, eu já senti que houve uma repercussão internacional. Para vocês terem ideia, não só a FIA utiliza o filme, como também a Harvard, Columbia University, Duke, USC, San Francisco University, e todas as melhores universidades do mundo e escolas também de ensino médio e tal, utilizando o filme. E por aí vai, assim, quando você sabe que seu filme foi exibido para os aborígenes na Austrália, num festival na Nova Zelândia, a Intel mostrou o filme na China, eu fui chamada para palestrar no World Bank e em Harvard. Então, você começa a sentir que realmente o filme talvez tenha sido o primeiro filme que é uma aula sobre empreendedorismo social. Acho que nunca antes alguém tinha juntado tantos empreendedores sociais de peso num só filme para falar sobre o setor, sobre o que é ser um empreendedor social e tudo mais. Então, eu acho que por ser pioneiro, o Quem se Importa teve uma repercussão bem grande. E agora a gente espera esse mesmo resultado com a série de televisão. Serviu como um estímulo, né? Serviu como um estímulo e não só isso, mas eu acho importante dizer que o Quem se Importa inspirou duas coisas, uma série de televisão e um programa de educação, chamado Sementes de Transformação. E esse programa, ele visa inspirar jovens do ensino médio a se engajarem socialmente. Porque a gente acredita que os jovens no Brasil, eles têm muito pouco estímulo para atuar socialmente. Então, esse programa, ele promove oficinas, promove trabalhos em escolas e acampamentos. E nós fizemos o primeiro acampamento de empreendedorismo social do país. Interessante. Que vai agora para a terceira edição. Que bom. Omara, com o sucesso do filme, agora com a série no Canal Curta, você fez alguma coisa que você faria diferente? O que você mudaria no trabalho depois dele concluído? Olha, a gente, como cineasta, a gente sempre quer melhorar, né? Aliás, existe essa piadinha de que o cineasta não pode ficar na ilha de edição, porque ele está sempre cortando, reeditando o filme, querendo coletar mais imagens. Então, a gente nunca está plenamente satisfeitos, né? Mas eu fiquei satisfeita foi com o papel social que esse filme cumpriu, né? Porque, independentemente dele, enquanto obra cinematográfica, ele cumpriu um papel social de esclarecimento, de divulgação do empreendedorismo social. Eu, para mim, isso é mais importante. É fundamental. Nós temos no Observatório uma campanha contra a intolerância. Ela tem os depoimentos e, ao final da pergunta, Eu me importo e você? Que é uma feliz coincidência com a série e com o teu filme. Essa nossa campanha, ela é desenvolvida desde o ano passado e ela é motivada, Mara, pela essa polarização que está na sociedade, né? Das pessoas se estranhando e não conseguindo absorver a opinião do outro. Como é que você vê esse quadro no país? É um quadro de muita superficialidade, né? As pessoas, elas não discutem profundamente nenhuma temática. É como o time de futebol. Você abraça um ou outro e não quer saber por quê. É como paixão, né? E você acaba não discutindo realmente o que importa. Desde essa realidade, quais foram as dificuldades que você teve na elaboração da série? Olha, a maior dificuldade, tanto no longa-metragem como na série, é sempre a questão de captação de recursos e para poder iniciar a produção. Uma vez vencida essa etapa, aí vai tudo bem. Claro, existem sempre as dificuldades numa filmagem. Você está filmando tantos dias e você tem problemas de produção mesmo. Choveu no dia, você não pode estar em tal lugar. Ou tal pessoa adoeceu, não pode ser retratada ou filmada naquele dia. Ou a agenda, você combinar a agenda dos retratados é sempre um quebra-cabeças. Então, esses são problemas que a gente está acostumado a lidar com isso na produção cinematográfica. Então, nada especial. O que é ser cineasta mulher no Brasil? Olha, eu nunca senti nenhuma diferença entre ser cineasta mulher ou não. No mundo todo, existem muito poucas diretoras mulheres. No Brasil, até a gente tem um número razoável, mas, obviamente, se comparado com o número de homens, é menor. Mas... Há uma razão para isso? Eu acho que existem algumas razões. É uma profissão dura, né? E muitos diretores começam como cameraman. Antigamente, as câmeras eram muito pesadas. Então, para uma mulher decidir se é cameraman, era uma dificuldade. Existem algumas que começaram como cameraman e fotógrafas, e daí viraram diretoras. Mas a maioria das diretoras começaram como ou atrizes, ou diretoras de ator, ou estudando cinema e já querendo fazer direção, como é o meu caso. Ou na montagem, começaram editando e passaram a ser diretoras. Mas eu acho que a principal razão é essa. É uma profissão dura, exige muito tempo de dedicação. Mas não existe nenhum outro embecilho para que uma mulher faça muito bem o trabalho de direção, ou qualquer trabalho dentro da área audiovisual. E elas têm uma sensibilidade, nós, mulheres, temos uma sensibilidade bastante boa. Dizem até que as editoras mulheres são excepcionalmente boas, porque têm essa sensibilidade para o ritmo, para o tom que um filme tem que ter. Então, assim, eu nunca senti nenhuma dificuldade em ser mulher. Muito bem. O que você aprendeu com esse filme? Eu aprendi, assim, eu acho que o Quem Se Importa mudou a minha vida, no sentido de que eu antes era uma pessoa que acreditava que os grandes problemas do mundo eram impossíveis de serem solucionados. Mas depois que você conhece um Bill Drayton, um Mohamed Yunus, e você entrevista grandes empreendedores sociais que estão realmente mudando o mundo à sua volta, você começa a acreditar que é possível. E daí eu mesma comecei a atuar socialmente. Criei esse projeto junto com... É uma iniciativa minha com o Atados, o Sementes de Transformação. Fiz também um trabalho no meu bairro, de melhoria do bairro. E comecei a acreditar que, para você ser um transformador, basta você parar de reclamar e fazer as coisas acontecerem, arregaçar as mangas e começar. Então, acho que o filme me inspirou a isso, me inspirou a ser mais proativa. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu espero que venham mais séries sobre os empreendedores do nosso país, sobre o que nós necessitamos. Obrigada. Eu convido a todos a assistir a série nas sextas-feiras, às 20 horas, no Canal Curta. Muito bem. O programa Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui, mas você pode continuar acompanhando pelo site observatóriotresetor.com.br, pela página no Facebook, Observatório do Terceiro Setor. E aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, Observatório do Terceiro Setor. Deixe seu comentário, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho